Amiga, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô assim, ó, roupa de academia, porque não tô na academia não, mas eu tô fazendo dieta, eu tô caminhando. Tô comendo tudo integral, comprando pão integral, porque eu tô muito gorda. E agora chega o verão, você quer colocar uma saia, um vestido, né amiga? E com a pança, ninguém merece, né? Você quer ficar elegante? Deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu separei aqui mais um punhado de brinco, tô ajeitando aqui, sabe, as coisas pro bazar. Acho que separei mais uns que eu não queria. Gente, eu vou até mostrar nesse vídeo já, senão eu vou esquecer. Rapidinho, tá amiga? Porque você é minha amiga, você assiste aí e curte aí, tá bom? Vai, pode vir. Aí, galera, eu tinha isso aqui, ó, gigante de bijuteria, três desse. Foi diminuindo, foi diminuindo, foi vendendo, foi desapegando. Aí depois eu fiquei com esse. Vocês lembram? Aí depois eu consegui passar pra esse pequenininho, ó, eu só tenho isso agora. Aqui tá minhas pratas. É, aquelas caro-ouro, agora eu guardo em outro lugar, brincadeira, mas eu tenho umas coisinhas. Pouquinha coisa que era essa da minha mãe, que ela me deu também. Então aqui tem umas coisinhas aqui. Só fiquei com isso aqui. Pequenininho, aqui tá minhas micros bijuteria. E tudo brinco pequenininho, porque brinco grandão, eu não gosto mais. O último que eu tinha aqui eu pus pra bazar. Só fiquei com o brinco assim, olha, vou te mostrar. Ai, miga. Tá relacionado, tá, ó, bazar, não fica triste, não. Ó. Pequenininho. E daí, amiga, sua louca? Esse aqui é de ouro, que era da minha mãe, tá até o nome dela. Às vezes eu uso. Tá aqui porque eu usei esses tempos aí, mas não é aqui que eu guardo, não. A unha tá pode, tô, né, aí. Vou até tirar daqui pra não misturar. Fiz os garimpos, daí. Ai, olha, do gigantão ficou muito pequenininho. Eu sabia que eu ia conseguir. E a tendência é acabar com mais aquilo ali também. Vai perdendo, vai acabando, vai perdendo, não quero mais não. Achei que já separei mais um monte de coisa pra levar pro bazar que eu vou fazer na cidade vizinha. É uma boa grana até. Nós fizemos um bazar preço único, R$ 1,99. Eu peguei quase R$ 200,00. Tá bom. Divertíamos, sei, costela, mineira e tal. Comemos bem pra caramba. O garimbo que eu fiz hoje foi de loja pro meu bazar. Eu vou te contar. Foi a pegada mais cara. Tudo com 70% numa loja. Eu peguei. Peguei essa blusa aqui, ó. Eu queria muito uma laranja. É uma camiseta, tá? Foi a mais cara. Ai, caríssimo. R$ 49,00 e saiu por R$ 14,00. Reais. Inclusive, as que eu peguei no Rio de Janeiro, uma que foi de R$ 10,00, vou pôr pro bazar também. Aí eu vou pôr de R$ 15,00, né? Porque já custava R$ 29,90 ou R$ 39,90. Tá bom, né? Aí as outras. Eu vou mostrar aqui o preço. Aquela mais cara, né? De R$ 15,00. Depois foi de... R$ 8,00... Duas de R$ 8,97, que foi essa daqui, ó. Plus. Experimentei todas, ó. Muito legal. Tudo coisa boinha. R$ 8,97. Eu vou fazer bazar delas. Dessa. Tá bom? O que mais? Outra aqui de R$ 8,00 e pouco. Essa daqui eu vou ficar porque calor agora eu não aguento, gente. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Olha. Mas muito lindinha essa rosa. Tudo coisa boa, galera. Essa daqui... Não sei que marca que é não. Só sei que eu trejoado chique pra caramba. Essa custava R$ 30,00. Saiu por R$ 7,00. R$ 7,00. R$ 47,00. Essa aqui também saiu por R$ 7,00. R$ 7,47. Que é da Rovitex, amiga. Malha boa, hein? Olha. Gente, que maravilha. Tava precisada. Olha. R$ 7,00. Eu fui pagar aquela de R$ 20,00 no Aeregen, no Rio de Janeiro. Ai, que raiva. Tudo bem. Mas aquela eu vou ficar. Ela custava R$ 40,00. Peguei R$ 50,00. Peguei R$ 20,00. Essa daqui também vou passar. Saiu por R$ 7,47 também. Olha que gracinha. Uma malha gostosa, amiga. Isso é uma nova, né? A gente corta o preço, tal. Na etiqueta a gente vai vender como nova, não. E por nova, porque é nova. E eu peguei essa daqui também, ó. Regatão. Plus. O mundo tá gordo, né, galera? Tá com essa pandemia ainda, ó. Tudo com etiqueta arrumadinha. Essa aqui custava a cara, hein? Que ela é grossa, essa malha. Essa saiu por R$ 8,47. E aí, chupa essa manga, amiga. E peguei essa daqui que tá... Essas cores básicas, assim, ó. Essa aqui eu vou ficar a mim. Eu acho. Essas cores. Essa listadinha vai ficar. E a laranja. As outras é o bazar. Aí eu fico mesmo. Depois eu vendo como ousadinha no bazar, não tem problema não. R$ 3,00. Você duvida? Vou te mostrar aqui, ó. R$ 3,7, R$ 3,80. Ai, amiga, dá pra ver? Esse celular tá uma benção. Tá certo, assim? Essas foram a comprinha de loja de roupa nova pro bazar que eu peguei num saudão. Porque... A gente, essa coleira mesmo, pelo menos a gente não deram pra ninguém. Nosso CPF da limpo, toda a vida foi. A gente luta pra gente, por conta própria, né? Pra gente mesmo. Você entendeu, né? A gente é guerreiro mesmo. Não depende de ninguém. Marido, namorado, namorido, homem. A gente depende da gente. A gente corre atrás, a gente dá muito certo. Vou fazer uma compra nesse mercado aqui. Eu achei que as coisas estão muito barato, que inaugurou. BH. E vou mostrar pra vocês. Não sei que dia, tá, galera? Mas você fica ligadinha aí pra você comparar o preço. Mas eu vou comprar guloseima. Quer o refeijão? Tem aqui, você tem também na sua casa, né? A gente gosta de comprar, mas tá guloseima. Só dessas. Meninas, um beijo. Obrigado por assistir aqui o vídeo. Eu tô com calor rascado. Eu vou ver o preço de ventilador, que eu vou comprar um ventilador. Vou precisar de comprar uma maca de lavar. Ou eu vou comprar um tanquinho, uma centrífuga, eu não sei. Aqui em casa é pouca roupa. Eu não sei. Eu tô querendo mudar, sabe? Tô querendo mudar de tudo metódico, né? Tem que ser assim. Não, gente, não. Se eu pudesse, eu tinha uma lave-seca, mas três mil, quatro mil, não. Eu quero pagar tudo baratinho. Eu mostro pra vocês tudo que eu for comprar. Você fica aí ligado. Ah, deixa eu te falar. Eu ainda achei essa bota. Também vai pro bazar, porque ela é apertada pra mim. Tá? Muito chique. Só que agora eu tô achando aqui roupa de inverno, agora, né? Porque aqui eu tô fazendo calor. Um calor. E é isso. A gente vai se falando. Se inscreve no meu canal, meu Instagram é Vandervine. Eu vou fazer um bazar aqui na minha casa. Tô pensando em fazer na sala. Eu vou mostrar tudinho pra você. E você não some. Tô alto os carimbos. Tá gostando desse tipo de vídeo? Mas eu vou voltar a gravar a rotina, tá? Uma ação. E aí já é um pronto tempo, porque eu vou mostrar pra vocês. Fui. Daqui a pouco eu volto.